Deputada Cida, a Assembleia volta aos trabalhos hoje, as adaptações foram feitas, qual a sua avaliação? Minha avaliação é que essa casa cumpre o que está na Constituição Federal, na lei de acessibilidade, os corrimões foram colocados, a tribuna foi adaptada a qualquer altura de qualquer deputado, então essa casa está pronta para receber qualquer paraibano, seja ele com deficiência ou não. Ou seja, nós estamos fazendo com que essa casa cada vez mais crie interlocução com a sociedade, porque o que o paraibano quer saber é que esta casa pode alterar, modificar, contribuir com a vida dele. Esse é nosso papel e é por isso que nós paramos 15 dias e hoje, podem ter certeza, nós vamos, a partir de hoje, trabalhar com muita força para que a Paraíba reconheça que a Assembleia Legislativa tem um papel importante a desempenhar.